Salve rapaziada, acharam que eu não tava aqui? Bora lá jogar uma playzinha aqui com... Cadê? GKS Porra, às vezes eu me perco ali nesse loadout aí que eu não acho porra nenhuma Eu fico... Chico de berebebel O lobby aqui, os moleques aqui não querem saber de outra coisa não Só querem saber de gameplay, filho Esse aí tá fumadão Tá jogando com a skin do fumado Nossa, achei que eu ia ficar de xeré bebel aqui Ah, da onde tu veio, meu filho? Veio andando Tu veio andando Tu veio andando e vai voltar correndo Olha o outro Skin de Zé Maconha Ah, tu não fez isso comigo não Tu não fez isso comigo não Tu não fez isso comigo não Ah, tu não tá campeonando aqui não De novo você, de novo você Olha o Zé Maconha ali Vou dominar então Já que ninguém quer Já que ninguém quer, eu quero Tu vai ficar... Ah, que mentira O cara tomou tiro pra caralho, mané Tiro pra caralho Tá de brincar Puta merda Quase que eu morri Ah, agora eu morri Pô time, vamos fazer Vamos querer Vamos jogar com um pouquinho Nunca que tu vai me ganhar nessa troca aqui Só nascendo de novo Caralho, o cara tem ele me atirando lá da puta que pariu Como é que pode? É, a Krieg, a Krieg normal Tu tem que, tu tem que botar uma mirazinha nela, mano Não funciona sem aquilo ali Tá tirando o que aí? Miro de um lado, toma do outro Virou bagunça isso aqui Virou bagunça Ah, lá vem essa palhaçada O antijogo, começou o antijogo Começou o antijogo Começou o antijogo com essa merda Inacreditável, cara Tem um negócio, tem uma habilidade E a habilidade do cara recarrega rápido pra caralho Recarrega rápido pra caralho Essa merda, o cara usa 5 vezes na partida Essa bosta O maluco usa 5 vezes essa bosta Não vai me ganhar nisso não, mano Esquece O cara tá mirando lá embaixo Olha que ridículo Sai daí seu bot Ah, da onde apareceu esse cara, velho O maluco tava andando atrás de mim, mano Pô, se eu não der a vida aqui, filho A gente vai perder isso aqui Porque meu time é de mongoloide De mongoloide Ai, ai, tô de saco cheio, hein Os cara vai nascer tudo ali, mano Me queimando na minha molotov O cara matou antes de eu acertar Vai nascer aí Isso Me dá kill, me dá kill, nasce mais Quero mais Quero mais Ah, matou de novo Duas vezes roubaram minha kill Ah O cara veio andando atrás de mim Puta que o pariu Me pegou no ar essa porra Ah, mano Isso aí é muito ridículo, velho Essa habilidade Legal Os cara apoia o antijogo Olha isso, mano O nego varando Ridículo, cara Habilidade ridícula Totalmente ridícula Olha, tem 200 cara aqui, velho Vem bot Foda, galera Ah, tem um antijogo camperando ali que joga de balista e campera Balista, campera e CBR4 Olha o combo do cara. Campera, balista e CBR4. Parabéns, mano. Joga muito. É disso que o Brasil precisa. Desse tipo de gente fedida que o Brasil precisa. Dá não, mano. Dá não. O time inteiro dos caras é jogando com essa merda. O time inteiro. Inteiro. Só doente mental, mano. Vai, doentão. Vai, doentão. Doentão. Olha esse cara ainda tá ali, velho. Ainda tá ali, seu merda. Tu ainda tá ali, seu lixo. Lixo. Cansou de apanhar pra mim e foi se esconder. Quero ver tu vim agora. Não vem, não. Olha lá. Que lixo, velho. Que lixo. Que cara 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 lixo. Dá um lixo, moleque. Dá um lixo. Saco de cocô. Esconde o nick mesmo, seu merda. Seu merda. Lixo. Seu fedido de merda. Fedido. Olha o fedido lá. Corre, fedido. Corre. Sete aí, doente. Doente. Me acertou um tiro cagado, velho. Mano do céu. Vou usar agora não. Se eu não usar, a gente perde. Ai, tem um cara de lado. Ai, senhor. Puta que pariu. Eu não acredito que esse bote me matou. Não acredito. O jogo é do mais horroroso do lobby. Esse maluco aí. Ai, gente. Acaba logo. Acaba logo que... Aí. Mano, todo mundo do time do cara usando essa merda, velho. Que doença, filho. Doença. 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 Joga porra nenhuma doença. Doença. Deficiente mental do caralho. Jogando contra os deficientes aqui, ó. Olha o doente. Olha lá. De novo, cara. De novo, velho. Todo mundo do time do cara usando essa merda, cara. Isso aqui é inacreditável. 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 Isso aqui existia dentro de um jogo, velho. Isso aqui é inacreditável, irmão. Inacreditável. Inacreditável. Vai tomar no cu. Tem gente que apoia essa porra. Vai se fuder, velho. Time de retardado. Time de retardado. Vai se fuder, velho. Tomar no cu. Vai tomar no cu. Doentão. Doentão. Vai tomar no cu.